Olha, eu tentei voltar no tempo Eu tentei mudar a história Eu pensei por um momento Seguir outra trajetória Pra esquecer as melodias Eu queimei as partituras Rasguei as fotografias Mas, meu Deus, a essa altura Já não sei mais o que faço Me perdi nos teus abraços Não, não dá pra te esquecer Você é chuva e o vento É o meu maior mistério Não entende o sentimento Você não me leva a sério Mas, também é o sol que brilha No meu mundo tão difícil É você quem me inspira É meu mel, meu sal, meu vício Oh, 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 oh